É, rapaziada, pesqueira aqui Antofabria, acho que é um dobrê de pirarucu, hein, rapaziada, ó Ué, tamba ali, ó, ó, pirarucu saindo ali no varão, rapaziada, ó É um tamba ali, ó, é um tamba ali, ó Olha quem aqui tá aí, ó, olha quem aqui tá aí, ó Ó, o homem que pegou dez pirarucu, nove de abril de dois mil e vinte e três Vai, 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 vai estourar ou não, Adriano? Ele velto no varão, ó Ó, e é grande, rapaz Ó, ó No varão, rapaz E ó, e acho que ali é um tamba grande, hein Ou é um pirarucu Que faltar, ó Quinto Quinto Rapaz, não vai bater o recorde hoje não, bicho Sai fora, rapaz, eu expulso você daqui, hein A cara dele Será uns dez de novo, hein Não, 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 não Parabéns de ele ver o pesqueiro Hoje ele veio fechar sete, ó É tamba grande lá, rapaziada, ó Vai filmar lá, bebezão Ei, Juninho Olha os alzinhos Filma não, né, Juninho Isso, é cerca de vinte e um quilo também Aí pronto, aí Completa o dia das crianças hoje Olha, galera, ó Quisca Lambarinha Lambarinha, rapaziada Não tem lambarinha no pesqueiro, tá Show Liveltão Parabéns Você é o cara, velho Dos pirarucu Vou apelidar ele É o rei dos pirarucu, rapaziada Parabéns, Liveltão Que cidade mesmo é Botarantim Botarantim Galera, agora são Oito e vinte da manhã E peixe grande saindo lá, rapaziada Será que é o tamba de vinte e um quilo? Show de bola O pesqueiro recantufava Domingão aí, ó Tem vaga pra pescar aí, rapaziada Hoje o pesqueiro vai fechar Sete horas da noite Tá? Dá pra fazer meia diária ainda, rapaziada Tem vaga na cabeceira Tem vaga lá no meio Olha, ó Você fica quieto Você fez uma cagada, rapaziada Showzaça aí, rapaziada Ó Ó Ó Ó Eeeh Briga de passaguá ali Ixi Segue perder o peixe? Não Eeeh Caçador de borboleta Eeeh Eeeh